Olá, seja bem-vindo a mais um ADMA Live, mais uma semana de conversas, de papo, de assuntos interessantes para a administração, para todas as áreas que envolvem essa ciência tão bem trabalhada pelo Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. E hoje nós vamos conversar com a administradora Miriam Campos, que é membro da Comissão Especial de Administração e Serviços de Saúde e especialista em resíduos sólidos. A Miriam produziu um artigo excelente que teve uma ótima repercussão sobre essa questão dos resíduos sólidos durante a pandemia de Covid-19 e é sobre isso que ela vai conversar aqui com a gente hoje. Tudo bem, Miriam? Tudo bom. É um prazer conversar com você, finalmente, né? Depois de tanta coisa que a gente falou. Verdade. Miriam, vamos começar falando um pouquinho, conceituando um pouquinho o que é a produção de resíduos sólidos, né? Qual é a diferença agora durante a Covid-19, durante essa pandemia? Vamos conceituar um pouquinho esse termo para o gestor, para o administrador. Então, vamos lá. Quando nós falamos de resíduos, nós estamos falando de saúde, estamos falando de estabelecimentos de saúde. E o estudo que a gente fez com o artigo é uma estimativa da Abrepel, que é a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, que ela estima um crescimento durante esse período de pandemia, um crescimento de até 20 vezes na produção de resíduos em virtude do aumento no atendimento durante essa pandemia. A Associação Brasileira de Recurso de Recuperação Enérgica de Resíduos produziu um relatório para o Ministério da Saúde no dia 23 de abril, onde informava que o Brasil tem a capacidade de processar anualmente 480 mil toneladas de resíduos hospitalares. E até então, produzimos cerca de 253 mil toneladas de resíduos. Então, a nossa preocupação é o que vai acontecer com esses resíduos que a gente não tem a capacidade de processar? Entende? Sim. E quem é o responsável por isso? Quem é o responsável pelo processamento desses resíduos hospitalares? Então, os resíduos, ele é de responsabilidade civil, técnica e jurídica do próprio gerador, ou seja, a organização de saúde. Quando a gente fala de organização de saúde, a gente fala desde os estúdios de tatuagem e estética até as grandes emergências que a gente vê que hoje estão sendo muito procuradas. E aí, cabe ao administrador dessas unidades, junto à sua equipe técnica, manterem uma, durante, ainda mais durante esse período de pandemia, manterem uma observação redobrada no seu plano de gerenciamento de resíduos sólidos em saúde, o PGRSS. E ele deve ser dinâmico de acordo com as diretrizes da resolução 222 de 2018 da Anvisa. E aí, Erika, você provavelmente vai me perguntar, ou as pessoas que estão assistindo, perguntar o que é esse plano, o que é o PGRSS. De acordo com a lei 12.305 de 2010, todo empreendimento de saúde, eles são obrigados a apresentar um plano para conseguir autorização e começar a funcionar, digamos assim. Ele ajuda a minimizar a produção de resíduos, dá um direcionamento seguro e de maneira eficiente. Então, isso deve, isso ajuda você a controlar o seu resíduo, você ter um controle maior, uma segurança contra o seu resíduo, desde a geração até o destino final dele. E a gente sabe, assim, até mesmo dentro de casa, a importância do bom acondicionamento, né, dos resíduos sólidos de lixo, etc. Imagina numa gestão hospitalar, né? É imprescindível que isso seja levado a cabo, seja correto, seja direto, né? Exatamente, é fundamental. Até porque, quando nós falamos de resíduos, Erika, nós falamos de três palavrinhas chaves, que é segurança, saúde pública e meio ambiente. Segurança por quê? A gente está falando da segurança do seu corpo de funcionários dentro da sua instituição. A segurança dos seus clientes, segurança da equipe que vai até a sua unidade retirar o resíduo para tratamento de destino final, para que não ocorra nenhum acidente que possa acabar sendo fatal. E a gente sabe que o resíduo, ele é altamente poluente, ele produz materiais, metais pesados e ele é altamente infectante. Então, isso em contato com nossa saúde, ainda mais nesse período de pandemia, a gente sabe que não há estudos ainda, na verdade, que determine, né, que comprove que o coronavírus, ele seja transmitido pelo lixo, né, pelo resíduo. Mas, vamos pensar, se eu sei que ele fica por um determinado tempo sob uma superfície e eu tocando nessa superfície, eu me contamino, eu acabo contaminando outra pessoa e ela outra pessoa. E aí, sucessivamente. Então, a gente está falando o quê? De saúde pública. E aí, essa questão de o material produzir metais pesados, gases poluentes, ser materiais infectantes em contato com o solo, em contato com a água, isso vai acontecer o quê? Prejudicar o meio ambiente. E quais são as penalidades previstas por lei, se o gestor ou se a unidade hospitalar não passar, né, não cumprir essa PGRSS? Então, de acordo com a resolução 306 de 2004, a penalidade ao infrator, ela é prevista na lei de número 6.437 de 1977. Isso pra gente ver que isso não é de agora, não é do período de pandemia só. A lei, ela diz que a organização, ela pode sofrer advertência, multa, cancelamento de autorização para seu funcionamento e o cancelamento do seu alvará de licenciamento. Pra você ver a importância de você ter um cuidado com o seu resíduo para que não haja falhas. Falha que eu digo no processo de gerenciar é o que nós vimos há pouco tempo na mídia de resíduos que foram descartados, deixados em terreno baldio. Isso é uma falha no processo. E isso é questão de investigação, isso é questão de crime, tanto a saúde pública quanto ao meio ambiente. Durante a conversa que eu tive com a Fátima, coordenadora da comissão a qual você faz parte, uma pessoa muito querida, a gente conversou, ela falou sobre uma unidade hospitalar que acabou colocando os resíduos, as roupas usadas acondicionadas numa caixa de água, alguma coisa desse sentido. Isso aí é completamente contra qualquer lei, qualquer projeto de processo de resíduos. Qual é o caminho que o administrador, que o gestor hospitalar deve tomar para evitar absolutamente que isso aconteça? Então, é como eu te falei, é preciso que, ainda mais, o coordenador da área, o gestor, ele redobre sua atenção no cuidado com o seu resíduo. A gente ficou sabendo de moradores de rua que foram e pegaram roupas, os jalecos que foram usados e deixados dessa maneira. Gente, ainda mais moradores de rua que vão procurar atendimento onde? A gente está com uma situação muito precária na saúde, infelizmente. A crise na saúde não é de hoje, sempre existiu. Infelizmente, tem se intensificado por conta da situação na procura do atendimento. Então, é preciso começar no básico. Vamos ir lá no nosso básico para a gente conseguir ter um controle do que a gente tem e aí a gente conseguir ter qualidade no atendimento, a gente conseguir ter qualidade de vida para os nossos clientes. Nossos clientes que eu digo são os pacientes. Toda unidade de saúde, o seu cliente é o paciente. E qualidade de segurança para o seu corpo de funcionário. Se é uma unidade grande, ela tem médicos, ela tem fisioterapeutas, ela tem psicólogos. Centenas de profissionais que precisam de um apoio. A Fátima fala muito que a gente é o apoio, a cabeça ali, no cuidar. Que a gente cuida de quem cuida. Eu já falo muito que a gente ajuda indiretamente a cuidar dos pacientes. A gente tem que ser realmente o apoio dos profissionais para que os pacientes tenham um atendimento de excelência e tenham sua saúde restabelecida. E a gente está falando aqui sobre a pandemia por causa do aumento. Mas como exemplo, esse caso dos jalecos... Desculpa, falhou... Oi? A gente está falando aqui... Ah, tá. A gente está falando aqui sobre a pandemia. Sobre a questão da pandemia por causa do aumento. Só que a gente sabe que isso vem de muito antes. Isso já aconteceu outras vezes. E a contaminação, ela é só pela COVID. Pode ter um milhão de formas de se contaminar através dos resíduos hospitalares. Sim, então, exatamente. A gente sabe... Já foi apresentado estudos. Eu mesma, na minha página do Instagram, eu tenho disponibilizado nesse período de quando nós começamos, lá no início de março, a quarentena e esse processo todo, tenho disponibilizado o máximo de informações para as pessoas. E aí, lá mesmo, eu publiquei um estudo falando do tempo de vida do vírus em determinada superfície. que, como eu te comentei antes, se a gente... A questão, né? O vírus está no ar... Não é a pessoa espirrou só perto de mim. É você ter o cuidado de você estar com a máscara e você não retirar ela e tocar no seu rosto. Ou tocar na superfície da máscara e tocar no seu rosto. Coçar o seu nariz. Eu tenho alergia respiratória. Vivo coçando o meu nariz. Nesse período tem sido muito difícil. É de policiar dentro, né? Você tem que se policiar também. Exatamente. Você tem que se autoconhecer, saber as suas manias para você se corrigir. Eu tenho visto, realmente, muitas pessoas que tiram suas máscaras e tocam. Então, a gente precisa ter cuidado com isso, entendeu? Até, lembrando, como eu estou falando de máscara, é bom até ressaltar que os administradores saberem que quando você está com a sua máscara, você pode jogar simplesmente, se você não estiver contaminado, né? Se você não estiver suspeita, de jogar a sua máscara, a sua luva, no lixo do banheiro. Tá? É só isso. Não precisa ter nenhuma forma especial para cuidar da sua máscara. Mas se você estiver contaminado, se você estiver suspeita, por favor, coloque dentro de dois sacos bem resistentes, dê um nó firme para que a pessoa que for depois entrar em contato com esse saco, ela não se contamine. A pandemia, ela veio, Érica, para realmente nivelar as pessoas. E você começar a pensar no seu próximo. A gente tem que realmente parar e pensar em quem é que vai tocar no que eu estou tocando hoje. Entendeu? Ter realmente amor, amor ao próximo. Sabe? Verdade. E a gente vê, principalmente nas redes sociais, né? Esse tipo de postagem sempre viraliza. As pessoas escrevem um recado, por exemplo, o senhor Gari, fui diagnosticado com Covid-19. Cuidado, eu coloquei, fiz isso, fiz aquilo. Coloquei, não sei quantos sacos, cuidado. É esse o caminho realmente, Miriam? Isso. Isso realmente é ideal. Na unidade de saúde, a gente identifica o resíduo de acordo com a sua classificação e tudo mais. Para a população, no geral, quando a gente fala da população, a gente está falando de lixo, né? Quando a gente fala de unidade de saúde, nós falamos resíduo. E aí, para a população, o teu cuidado com o seu lixo, é de fundamental importância identificar. Se você não tem a contaminação, você basta separar o seu lixo da forma que você já faz. Se você foi contaminado, ou se você está com suspeita, qualquer sintoma que seja, ah, eu estou com um pigarrozinho na garganta, por favor, separa o seu lixo da forma correta. Porque pode ser um pigarro na garganta hoje, mas o vírus pode estar adormecido dentro de você. E aí, o que você pode fazer? Coloca todo o seu lixo, tudo, tudo que você te produziu em casa, coloca dentro de dois sacos, dá um nó e identifica. Isso vai fazer muita diferença, muita diferença. E é fundamental lembrar que os pets não podem ter contato com isso. A gente sabe que, ah, já foi confirmado que o pet, ele não transmite, não, não transmite o vírus, mas em contato com a superfície do pelo, isso aí pode acabar causando o problema depois. Muitas pessoas estão preocupadas em ir aos hospitais ou às unidades hospitalares sem estar contaminada por causa de outras coisas que não respiratórias, exatamente por causa, para não ter contato com resíduos, para não ter contato nem com o ar, para não ter contato com pessoas infectadas. Como o gestor, como o administrador, ele deve tratar, o administrador hospitalar, deve tratar isso. É preciso fazer uma campanha de conscientização, porque muita gente está deixando de ir aos hospitais. Como o administrador hospitalar pode tratar e amenizar isso, quanto aos resíduos, quanto aos gases poluentes, que com certeza estão nas unidades, para minimizar, mitigar essa não ida da população às unidades hospitalares por outros sintomas? Então, realmente, Érica, não vejo a necessidade hoje de você ir até o local. Eu acho realmente extremamente perigoso. Eu tive na família, exemplos disso, pessoas próximas de mim que estiveram nas unidades e infelizmente não estão mais entre nós. A unidade, ela precisa se modernizar, mas, assim, não é nem essa palavra, mas evoluir. Nós temos a tecnologia a nosso favor. Existe hoje já a telemedicina. A gente pode entrar em contato, eu mesma faço terapia, estou no meu telefone. hoje, a unidade, ela precisa, todo o gestor, ele precisa estar antenado com o que está acontecendo no mundo real. E aí, procurar formas que nos ajude a atender essas pessoas que realmente precisam de um serviço nosso, para que possa equilibrar na balança, sabe? Consegue me entender? Consega restaurar isso para que não tenha a pessoa não sinta necessidade de ir até o local. Entendeu? Nesse momento, nesse momento, precisa, a gente precisa pensar de qual forma a gente consegue chegar até esse paciente. ficou melhor assim? Ficou melhor claro? Não, não vou entender. Bom, para a gente fechar, para a gente concluir que o nosso tempo está acabando, eu queria que você desse um recado para o profissional de saúde, profissional de administração em saúde, e principalmente para os estudantes que querem entrar nessa área, que tem uma boa possibilidade na área da administração de saúde, com tudo que a gente está vivendo, com esse pós-crise que o administrador hospitalar vai ser um grande diferencial. Para os estudantes, eu posso muito bem falar, porque eu até ano passado eu era uma estudante, eu estava na cadeira, né, e hoje eu estou aqui graças a muitas pessoas, né, e que eu sou eternamente grata, graças a terem visto o meu trabalho, até minha primeira pesquisa sobre o resíduo na unidade de saúde. como eu até falei com uma amiga que hoje ela está na unidade de saúde, eu sou muito feliz por ter feito parte disso nesse momento dela. Gente, o administrador, ele tem um leque de opções no mercado de trabalho. Na unidade de saúde, não é diferente. Você pode ser o da área de finanças da unidade de saúde, você pode trabalhar no RH da unidade de saúde. Sabe, é um leque, é um mundo a unidade de saúde e é muito bom ainda, é, melhor ainda, porque você está ajudando os outros profissionais a restabelecer a saúde de quem precisa. Então, você está com o seu trabalho podendo ajudar o próximo. E, para os profissionais, gente, por favor, prestem atenção no seu resíduo. Até a população mesmo, você é administrador dentro da sua residência, é preciso compreender a importância do resíduo, para a gente poder garantir a segurança nossa, a segurança do nosso próximo, a garantir a saúde da nossa nação e, fundamentalmente, garantir o meio ambiente, não só hoje, principalmente nesse momento, mas não só hoje, a gente precisa pensar nisso para o amanhã, porque a pandemia um dia vai passar, mas o mundo vai ficar e a gente precisa conservar, preservar o nosso meio ambiente. muito obrigada, Miriam, pela sua presença aqui. A gente recebeu vários elogios através do Instagram, através das nossas redes sociais e, respondendo a uma pergunta do Robson Neves, ele está perguntando como ele faz para ter acesso completo ao seu artigo. vou responder a você, Robson, ele está disponível no nosso Medium, do CRARJ, e no espaço Opinião, que fica dentro do nosso site, dentro das nossas mídias sociais, e eu tenho certeza que, tanto no artigo quanto nessa entrevista, a Miriam vai te ajudar muito a entender essa questão dos resíduos, né? Com certeza, se alguém tiver alguma dúvida, pode me procurar no Instagram, nas redes sociais, no meu nome, não é difícil de achar, e aí, se tiverem mais perguntas, podem me mandar que eu, com certeza, vou responder. Perfeito, obrigada pela sua presença. Obrigada a vocês, um abraço. Um abraço. Bom, e você que acompanhou a gente até aqui, saiba que essa semana ainda temos mais coisas, muito mais temas interessantes. Amanhã é o dia do profissional de RH, e nós vamos conversar com a tecnóloga Patrícia de Arbelos, que vai falar um pouquinho sobre atração e seleção online. E na quinta-feira, véspera do dia Mundial do Meio Ambiente, a gente vai conversar com o administrador Francisco Paulo, que vai falar sobre a organização sustentável. Então, fica ligado, amanhã, fica mais ligado ainda que amanhã, o nosso encontro será às nove da manhã, não dez horas, que é o nosso horário base. Amanhã às nove, e na quinta-feira às dez. Eu espero você aqui no ADM Alive. Fique bem, e se possível, fique em casa. Até lá, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.